Salmina é um tesouro, burro de ouro, 18 quilates de bunda ela tem. Eu não sei fazer aquele negócio, você vai ver. Aí eu sei. Ih, moleque, olha isso, minha gente. Esse canal aqui dá umas coisas na gente. Hoje a minha convidada que escolheu a música. 18 quilates de bunda ela tem. Você tá vendo? Eu não tenho. Minha filha. Meus amores, hoje eu trouxe aqui pra vocês, Natália. Oi, tudo bem? Vim pra Brasília. Tá aqui, ó, o livro da Nath. Ela veio pra uma noite de autógrafos aqui em Brasília. Não podia deixar de tietá-la. Se você ainda não é inscrito no canal mais rico do Brasília. Olha, pena de você. Pena de você. E aqui a gente tem um pacto, nós duas. Nós já chegamos à conclusão de que se esse negócio de YouTube não der certo. A gente vai fazer uma dupla sertaneja. Fode. Desfode. Porque o lema de Natália é o quê? Desfoder a nação. E o lema de Kátia Damasceno? Fazer vocês foderem bastante. Olha aí, minha gente. E é o seguinte, meus amores. Eu pedi pra vocês mandarem perguntas de cunho sexual, pode ser, mas de cunho financeiro. E aí eu separei aqui umas perguntas muito boas. Ai, tô com medo. Tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é maravilhosa. Quem paga a conta do motel? Geralmente é quem convida. Ou você divide. O cara e a mulher. Nenhum dos dois tem em casa pra trepar. Aí, como que vai fazer? Sempre o cara vai ter que pagar ou sempre a mulher vai ter que pagar? Tem que dividir. Os homens estão em êxtase aplaudindo o Natália Cura de pé. Aplaudindo o Natália Cura de pé. Mulher anda porra. Quer escolher alguma aqui? Como ponderar os gastos de balada com as dívidas do casamento? Qual é a relação exata? Eu acho, a Andressa Meirelli que tá perguntando, eu acho que talvez seja um casal. Porque casar, eu não sei em São Paulo, mas casar em Brasília, fazer festa de casamento em Brasília, como eu já trabalhei com chás, eu já vi umas pessoas cometerem umas insanidades do tipo, vai gastar 80 mil reais numa festa, mas não tem onde morar no dia seguinte. E aí, pega esse dinheiro, paga de investimento, ou mas é o sonho da minha vida casar mesmo de Brasília, fazer festa. Eu não sei como é que é. Olha, pra mim, se você quer, então faça por merecer. Geralmente, o sonho do casamento é da mulher. É. Então eu acho que se o sonho é dela, ela que pague. Aplaudida de penosamente. Dei uma medalha pra essa mulher. O sonho é seu. Não arranja um cara pra pagar o seu sonho. O que que é isso agora? É Gugu? Mas não tem aquela história de que o pai da noiva que paga? Coitado, meu! Coitado do seu pai, ele te colocou no mundo, te deu educação e tal, vai ter que pagar sua casa e tal. Vai trabalhar e vai pagar seu casamento. Que saco! Fica nervosa mesmo, hein, gente. Não, mas sabe por quê? Porque tem toda essa coisa do empoderamento feminino. Tem. Cadê o empoderamento na hora de pagar o casamento? Aplausos, amor. Até eu vou aplaudir agora. Mas não é empoderada? Então empoderada paga o próprio casamento. Eu e o maridão, a gente já pensou em casar várias vezes. Só que toda vez que a gente pensava em casar, a gente falava assim, cara, mas a gente vai gastar tudo isso. Aí a gente começava a juntar o dinheiro. Bora viajar? Bora. Aí viajava o dinheiro, porque a gente gosta muito de viajar. E aí, há dois anos atrás, então, a gente fez um casamento. Mas aí tem toda uma simbologia por trás desse casamento, porque a minha gestação do Matheus foi uma gestação muito complicada. Então eu visualizava isso. Falei, quando o Matheusinho nascer, que ele estiver andando, a gente vai casar na praia pra a gente ver o Pedro e o Matheus carregando as alianças. Então eu visualizei isso dentro da minha mente. Tinha que ser na praia, eu moro em Brasília. Então eu visualizei um trem lindo, porque eu sou dessa. Já que você vai visualizar e sonhar, sonha com um trem grande. Vai sonhar com um trem piquititito? Metona. Metona. Botei uma metona lá na frente. E aí, realmente, depois que o Matheusinho nasceu, ele fez um aninho em setembro, a gente se casou em novembro. E ele que foi, realmente, ele e o Pedro devolvam as alianças. Então eu falei, tem que pensar bem antes de casar. Eu quero me casar, sempre foi meu sonho e tudo mais. Mas pondera de verdade. O que é mais importante do casamento? É uma festona? É estar com as pessoas que você gosta? É mostrar pros outros que você tá casando que você pode? Ou é ter uma vida tranquila com a pessoa que você escolheu pra ficar com você pra sempre, depois daquela festa que dura só um dia. Beleza. Ai, mas é o momento mais especial da minha vida. Tá, mas o momento mais especial da sua vida não pode fuder com o resto da sua vida. A gente não tá falando pra vocês abrirem mão dos sonhos de vocês. Não. É só pra você... Planejar. Programar o seu sonho. E realmente é o que é mais importante. E se você quiser gastar 100 mil reais numa festa, o cara gasta, o sonho é seu. Mas planeje-se pro que vai vir depois também, né? Pra já não começar o casamento brigando, falando... Ah, mas tá vendo? Porque você que faz questão de casar com isso daí. Agora nós... Não. Se você assumir o acordo, sustenta. Tamo junto e bola pra frente. É isso aí. Quando os dois querem coisas caras e só um investe. Só o que investe vai poder comprar. O que olha, mas não tem dinheiro, vai ficar com vontade. Mas e se ele for uma pessoa legal e quiser dar um presente? Você dá no Natal, dá no aniversário, faz que nem criança. Mas vamos lá, dá, a gente pode dar sempre que a gente quiser. Você dá presente. Ah, tá. É muito difícil você ter uma relação onde parece que só um tá contribuindo pro planejamento, pro enriquecimento, né, do casal. Porque quando a gente resolve se juntar com uma pessoa, é como se fosse uma sociedade, né, Kátia? Então. O assunto é sério, gente. É porque a gente não fala sobre isso. Só depois que a gente já casou, é sério isso. É que vai pensar nisso. Porque quando você casa, ninguém casa pra separar. Vocês estão diante de duas mulheres já divorciadas. Uma vez aqui. Uma vez aqui também. E no segundo casamento. No segundo casamento. Aqui também. E eles tão batalhando pra permanecer desse jeito. No segundo casamento. Tão ali, ó. A gente não quer sair desse segundo. Não, de jeito nenhum. Tá ótimo. Mas o que acontece? Eu, quando casei, não sabia das coisas. E como você falou, é uma sociedade mesmo. E na hora que separa, minha irmã, é igual sociedade. Opa! Tem que separar. E a gente não conversa sobre regime. Regime de bens. Exato. E aí? O que você tem que falar sobre isso? E aí é aquela coisa, né? Meu bem, meu bem. Meus bens, meus bens. Todo mundo fala que é assim, né? Então por isso que é importante ter esse papo sobre dinheiro. Porque não é só... Mas quando? Não, na hora que vocês decidem se casar. Antes então do casamento. Antes do casamento. Ah, resolveram se juntar. Já tem que falar sobre isso. Porque assim, se você só é juntada com uma pessoa, o que vale na justiça é a comunhão parcial de bens. Via de regra. O que é comunhão parcial de bens? É tudo que vocês juntaram depois do casamento pertence aos dois. Inclusive dinheiro investido. Então se você juntou um dinheiro investido depois do casamento, mas não oficializou aquela união. Se a outra parte quiser ir lá pedir na justiça. Não, mas depois do casamento ela fez fortuna e tal. E aí? Existe já pareceres que dão meio a meia pra cada um. Então cuidado. Saiu no fantástico, né? O contrato de namoro. Tá sabendo disso? Existe contrato de união estável, contrato de namoro. É algo que é feito muitas vezes em famílias ricas. Pra proteger o dinheiro de uma das partes. Então fica só rico que pensa nisso, né? Por quê? E aí é o que eu te pergunto. Você acha que o rico pede desconto porque é rico? Ou ficou rico porque pediu desconto? Rico sabe das coisas, meu amor. Então se o rico faz, você faz também. Na dúvida... Colada nela aqui, ó, gente. Esfrega no meu sovaco e dá sorte. Ah, não exagera, vai. Ana Rosa Elisa. Como poupar sem deixar de fazer Botox? Eu chamo isso de metinha, meta, metona. Opa, gostei disso. Eu sabia que você ia gostar. Eu gostei disso. Eu quero muito fazer Botox. Então a primeira coisa que você tem que pesquisar é quanto custa. Hoje custa, em média, cada aplicação R$1.500. R$1.000, R$1.500. É bem caro mesmo. Tem como parcelar, tem como você pagar a vista com desconto. Então assim, primeiro junta dinheiro. Dá até pra investir dinheiro pensando só no Botox. Bota num tesouro selic, facinho, junta lá, sei lá, uns R$200 por mês. Juntou os R$1.500. Tesouro selic é aquele que a gente pode pegar em 6 meses. Ah, em qualquer momento. Tem vídeo lá no Me Poupa ensinando a investir no tesouro do Botox. Posso fazer isso, hein? Tipo um tesouro do Botox. Ótimo. É a bolsa Botox. O moço que veio cobrar a gente. Cobrar a conta. Por quê? Porque a gente almoçou e saiu correndo no pé. Tô entendendo por que ela é rica, gente. É o maior caloteiro isso aqui. Bota no tesouro o Botox, junta todo mês, paga a vista e com desconto. Eu faço assim. Paga a vista e com desconto. Tinha uma pergunta aqui também, era a mesma coisa do tesouro silicone. Aí silicone já é um pouco mais caro. O silicone vai girar aí em torno de uns R$8,000, R$10,000. E aí? E uma coisa que ninguém pensa, e por favor, não tire palavras da minha boca. Ok. Não tire nem coloque nada na minha boca, Kátia da Macena. Tô aqui, ó. Analise a possibilidade de fazer uma permuta. Seja com a dermatologista, seja com a cirurgião plástica, com o cirurgião plástico. Tem muitas pessoas que eu conheço que fazem permutas com dermatologistas. Então a pessoa é advogada, a pessoa é faxineira, gesseiro. Já vi até galera de construção civil que tinha muita mancha no rosto, que foi lá, bateu uma laje pra dermatologista, conseguiu tirar até os buracos da cara. Rapaz! Então são coisas que nem sempre passam pela nossa cabeça. E se você não propor, como você vai saber se a pessoa não topa fazer aquilo? E muitas vezes pode sair, ó, da faixa. É trocar serviços. Exato, troca serviço. Então, sei lá. Ah, Kátia da Maceno, quero que você venha dar uma palestra aqui na minha cidade. Sou dermatologista. Vou te dar 20 anos de Botox. Pronto, fui tranquila. É só me falar o endereço da cidade que eu tô aí, querida. Amanhã me leva junto. Vixe, Maria! Vou ler uma frase aqui do livro. Estudos apontam que o maior motivo de briga entre casais é o dinheiro. Uma pesquisa realizada em junho de 2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Esse SPC aí que vocês consultam, SPC e Serasa é a mesma coisa? Não, são diferentes. Instituições diferentes. Instituições diferentes, exato. Apenas com mulheres, indicou que os gastos do casal são o principal motivo de bate-boca. Apontado por 37,5% das entrevistadas. A divisão das tarefas do lar vem em segundo lugar com 25,7% dos votos. E em seguida aparece o Ciúmes com apenas 19,6%. Ciúmes é o terceiro na linha de sucessão de briga de casal. Dinheiro é top 3. E aí tem essa pergunta aqui da Luciane Carvalho. Estamos numa crise financeira há anos e eu não tenho mais atração. 23 anos de casada. Tem que ver se de fato essa falta de atração, ela é motivada por essa questão da dificuldade financeira. É claro que quando você tá em dificuldade financeira, não é só a questão sexual. Toda a sua vida, eu costumo dizer que quando você resolve a questão do dinheiro na vida de uma pessoa, você consegue dar um jeito em todo o resto. É como se fosse um satélite, digamos assim, sabe? E eu falo a mesma coisa, quando a gente resolve, e eu acredito mesmo, quando a gente resolve a vida sexual, o resto vai melhorzinho. Porque quando você dá aquela namorada boa, a pessoa até dá uma acordada pra estudar um pouquinho mais sobre finança, pra dar aquela economia. Cara, é verdade. É verdade. Mas é que são dois pontos da vida que parece que não tem nada a ver, mas que são, assim, fundamentais. E que se um dos dois não tá bem, a vida inteira vai mal. Então pode ser que não só o dinheiro esteja mal e por causa disso o seu relacionamento não tá bom. Pode ser que ambas as coisas começaram a pesar com o tempo. O que você precisa ver agora é qual dos dois, se você resolver primeiro, vai ajudar a melhorar todo o resto. É o que eu chamo de ponto de alavanca. Então qual dos dois, quando você resolver, vai melhorar todo o resto? Ah, eu acho que se a gente resolver a questão do dinheiro, talvez até melhore o sexo. Mas muito cuidado pra não criar falsas expectativas. Porque pode ser que simplesmente acabou mesmo. Eu adorei essa daqui, ó. Bubu Costa. Nath, pode gastar dinheiro com motel? Claro que pode! Mas tem que entrar no planejamento. Não vai me parcelar... Nossa, até o motel tem que entrar no planejamento? Tudo, gente. Porque assim, se tem custo... É a metinha fodinha. É a metafoda. Metafoda. Tem metáforas e metáfodas. Metáfodas. Não, mas... Não, mas é sério. Como é que a gente faz isso? É um planejamento mensal? Depende. Com que periodicidade ela vai ao motel. Ah, eu vou três vezes por semana. Cara, ó. Nossa, filha. Talvez valha... É, era isso que eu ia falar. Talvez valha mais a pena você pegar um apartamento. Agora não. Pelo menos uma vez por mês. Ok. Qual é o motel que vai caber no seu orçamento? Ah, é o motel tal. Mas, Nath, eu quero ir no motel. Muito escândalo. Não tem jeito. Vai ter que transformar em meta. Ela começa a falar de finanças, ela é nem rível. Ela fica nervosa mesmo. Eu fico tensa. Ela fica tensa de verdade. Porque as pessoas se fodem por causa disso. Em vez de foder, elas se fodem, entendeu? Então tem que prestar atenção. Você pode ir no motel de 500 reais e reservar mais um... Eu vou mentalizando a cena aqui. Vai mentalizando o motel de 500 reais com piscina no quarto. Ixi, aquele que abre o teto. Ixi, aquele maravilhoso com cadeira. Com pão, várias camas. Isso, pantufinha que você pode levar. Ixi. O máximo. Só que você sabe, já que você vai fazer a pesquisa, que no cardápio, tipo um filé parmegiana lá, custa 90 reais. Aí o que a pessoa pode fazer? Ela pode encomendar uma comidinha assim mais chique, sabe? Em outro lugar. Ela já leva a comidinha, mas assim, conta uma história bonita. Tem uma dica. Não sei se vocês sabem, mas quando você vai pra motel, você consegue reservar a suíte do motel. Você pode pedir pra fazer uma decoração. Pode. E aí você já pode levar o jantar, que você mesma já pediu ou já preparou alguma coisa. Sim. E aí quando você chegar no motel, já tá lá. Você já pode levar e falar assim, óbvio que a minha namorada ou meu namorado é alérgico. Isso. Essa resposta, essa desculpa lá no motel. Não, mas é que ninguém faz vistoria na mala de ninguém. Você pode entrar com vinho, pode entrar com o que você quiser. Isso, você pode entrar antes no motel. Você pode ir antes, fazer a decoração. Aí você já deixa o jantarzinho lá, porque aí a outra pessoa não vai saber que você levou o jantar de fora. Não, muito bom. Arrasamos? Arrasane. A gente vai juntando conhecimento aqui. Isso aí. Ah, e tem cupom de desconto de motel também. Então você pode pegar o mais caro e pagar mais barato com cupom de desconto. Outra pergunta aqui, como gastar pouco no sex shop? Você pode comprar de segunda mão? Não, né? Tipo no OLX, deve ter lá um. Chama de consola ainda, é isso? Não, no chão, meu Deus, tá... Meu filho, você não tá assistindo mais meus vídeos. A gente chama de toy hoje em dia, chama de toy. Ah, é de toy. É, toy. Divertidos, coloridos. Tem de toy. E basta usar criatividade também, né? Tem gelzinho de 10 reais. É verdade. Que faz um rebuliço ali no relacionamento. Umas bolinhas de 7 reais, 6 reais. É, mas também tem que tomar cuidado. Porque eu já tive amiga minha que foi querer comprar o baratinho. Aí dá uma baita do malejei aquele negócio lá. Não, mas tem que saber comprar. O que eu sempre digo é, compre sempre um produto lacrado. Verifique se tem data de validade e se tem código de barra. Todo produto que tem código de barra é liberado pela Anvisa. Entendi. Aí vai dar certo. E se vocês quiserem mais dicas, então, de finanças, meus amores, vocês vão lá no canal da Nath. Ajuda é. A gente bateu 3 milhões aqui. E Nath, tem uma meta, metinha ou metona de bater 3 milhões desse ano? Metonazona. Metona. Tá com 2 e quanto? 2,5? Tá com 2,500. Ajuda a chegar 3 milhões. Vamos lá, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve lá pra gente ajudar a Nath a bater essa metona. Deixa eu te enriquecer pra você fazer o Bolsa Botox, Bolsa Peito, Bolsa Casamento, Bolsa Deus Sogra, Bolsa Tudo. Bolsa Motel. Bolsa Motel. Mas não compra de segunda linha, pelo amor de Deus. Ah, e outra, passa lá, porque vai ter entrevista minha, entrevista, porque ela era jornalista. Vamos contar a história por trás de Kátia Damasceno. A gente se encontra lá. Beijos, tchau, tchau. Essa aqui é a moça do dinheiro, que já tem o livro dela aqui, ó. Conta o livro dela pra aprender. Conta o meu livro.